Galera, voltamos aqui no vídeo e dessa vez em português, né Pé? Exatamente, galera. O pessoal falou pra gente que tava muito complicado, porque tava em inglês e tinha como colocar em português. Colocamos em português, galera, aí. Segundo episódio da série Minecraft Story Mode. Hoje a gente tá procurando o Ruben, que é o nosso porquinho que fugiu depois da gente ter acidentamente colocado fogo nele. Na verdade, o cara colocou fogo nele. Foi o inimigo lá do Ocelot. Enfim, a gente tá na floresta agora e a gente tem que tomar cuidado pra não ficar perdido. Cadê você? Me dê um oink se você puder me ouvir. Bom, galera, a gente se separou, Mike. Cada um foi pra um lado. O Axel, a Olivia e a gente, que é o Jesse. E a gente tem que procurar o Ruben, Mike. Onde tá? Tem aqui o Carvalho. Vamos ver aqui, galera. Eu gosto de explorar tudo. Vai que eu acho o item diferente, né? Como que você vai achar um item diferente da mão, Mike? Não sei. Eu vou olhar o Carvalho aqui. Esse Carvalho aqui vai me dar uma pista. Vamos ver. Ele não tá aqui atrás. Não tá aqui atrás. Lembrando, galera, que vocês podem ler a legenda aqui embaixo, ok? A gente não sabe se a gente lê. Ah, tem que botar o direito de chamar o Ruben. Olha. Ruben. Tá aí? Não, hein. Sério? Pegada de burco pra cá. Olha aí que tá, galera. Uma coisa me ensinou. Se tem uma pegada de burco pra cá, você deve ir pro lado contrário que você vai achar item. Ô, não faz sentido, hein? Sério mesmo? É isso. É sério mesmo que você vai fazer isso? Ué, tá bom. Ele deve estar por aqui. Meu Deus, estão pegando fogo. Eu falo nessa, galera. Caraca. Abre chamas. Vamos ver o que tem aqui. Talvez o Ruben tenha passado pela árvore e, sei lá, pegou fogo, porque ele tava pegando fogo na asinha dele, da roupa dele do Ender Dragon. Não é mesmo. Aposto que o Ruben começou isso. Ô, o português é muito melhor, então eu tô até meio feliz, hein? Né, galera? Então, a gente não sabe se a gente lê a legenda por causa que alguns não conseguem ler tão rápido a legenda ali embaixo. Enfim, digam nos comentários se a gente deve ler a legenda ou deixar rolar, né? Ou uma hora pra ler o outro e tudo mais. Ruben, tá aí? Eu sou o melhor de Ruben aqui. É, então. É tudo porquinho, né? Mas o porquinho que a gente quer é que o Ruben é pequenininho, né, moço? Ruben, Ruben. Ruben, que garoto? Se a perda com o botão direito ele não chama o Ruben, moço? Não tá chamando, não. Ruben, não. Vocês são porcos. Ô, o Ruben é um porco inteligente, pelo que eu percebi? Um porco mais inteligente que os outros? Sei lá, ele é um porco domesticado, né, moço? Que arbusto. Vamos ver. Eita, pega essa galinha. Pô, essa galinha é um jumpscare desnecessário, hein? Né? Bom, galera, vamos ver se a gente consegue achar o Ruben. Lembrando, galera, que a gente agradece muito o feedback de vocês. A gente tá gostando bastante de jogar Minecraft Storm Mode. Tá sendo um jogo bem legal de você gravar e a galera tá gostando bastante de feedback. É muito legal jogar Minecraft com outra perspectiva, né? Com outra perspectiva e com outra... Uma história falando de fundo, né? Vou chamar o Ruben aqui. Se vocês gostam de Minecraft Storm Mode, dêem o joinha favorito no vídeo, galera. Divulguem pros seus amigos. Olha que fantasia queimando, galera. Então é o Ruben! Peraí, não. Peraí. Oh, não. Você está aqui, buddy? Ah, não. Ele não tá aqui. Peraí. Não, 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 não. Levanta a rasa. Não, não. O Ruben não pode morrer. Não pode morrer. Nossa. Nossa, ele não tá, galera. Só fantasia queimada mesmo. Vamos. Oh, se o Ruben tivesse morrido, eu ia voltar no passado do jogo só pra salvar ele, hein, galera? Porque normalmente que as pessoas morrem no jogo, você pode salvar elas dependendo das escolhas que você faz, né? Eu pisei ele lá no coisa pra não espalhar o fogo. Enfim, pega tua luz estranha aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo uma caverna? Entra aí pra olhar. Tem muita caverna, hein? E tem tua tocha aqui. Nossa. Mike, será que a gente... Você vai entrar mesmo, moço? O cara tá entrando sozinho, Peckney. Não é você que tá entrando. Eu nem escolhi entrar, não. Tem um buraco escuro. Caramba! Oh, que da hora, hein, galera. Que legal, hein. Que legal, hein. A tocha é bem estranha, você percebeu? Ela bem explora. Eu acho que a tocha é de stoner, não? Ah, é verdade. Talvez seja mesmo. Ok, explora sua caverna já, galera. Vamos olhar aqui. Atrás de quiser burro, se lá, deve ter algo. Né, tá fazendo barulho, né? Vamos lá. Ó. Ó, ó. Tem alguma coisa. Pega a espada, não tem como pegar a espada. É uma grama alta. Vamos lá. É apertar um, né? Apertei um, pegar a espada, hein, seu Bowie. Vamos lá. É o Ruben! É o Ruben! É o Ruben! Ah, encontramos o Ruben, galera. Beleza. Te achei, filho. Boa. Bala. Ruben. Que bom te ver. Que bom te ver, hein. Que bom te ver, né? Ah, é muito bom te ver. Se o Ruben se lembrar disso. Lembrou que é bom ver ele. Ah, o zumbi, galera. Zumbis! Ruben, me ajude! Mike, e agora? E agora? Ruben, corre! Fih, eu tenho a espada, filho. Ah, mas é que tá. Poxa, ele vai fugir de dois zumbis. Aqui também vamos imaginar, né? Não é. Na realidade, a gente fugia de um Creeper. Ai, o Creeper! Ai, foi um miço. Nossa. Nossa, ô. Que parkour, hein? Né? Esqueleto, cara, que tem todos esses bichos. Ai, fute pro lado. Ai, ele levou um dano, galera. Ai, Mike, caramba. Ai, que eu não sabia. Caramba. Tinha uma flecha no seu peito e sumiu por algum motivo. Enfim. Tirei ela. Pega a espada, galera. Se eu não tivesse que pegar essa espada agora, galera, da repente bateu. Olha que legal. Olha, da repente bateu. Olha, que da hora, que da hora. Que fera, galera. Fica atrás do B-Ruburn. Ai, tem suas vidas ali, Mike. Pelo jeito, eu acho que se o zumbi ia acertar você, você perde a vidinha. Olha! Que da hora, galera. Deu um copo aqui. Nossa, que legal, galera. Que da hora. Ô, é muito legal essa V-Ruburn, hein? Lá de esquerda e direito. Lá de... Vem pra cá. Que da hora. Dá pra você ver que eu vou bater com o zumbi. Ô, que da hora, hein, galera. Que legal, hein? Que da hora. Minha espada vai quebrar agora, hein? Eu tenho certeza disso, hein? É de madeira, né? Ô, faz sentido mesmo, hein? Nossa, deu um copo a portal. Nossa, tanto zumbi. Quebrou, quebrou. Nossa, quebrou com tudo, hein? E sumiu. Sumiu. Espadas de madeira de alta. Verdade, hein? Ô, sinceramente, hein, galera. Nunca faço espadas de madeira, hein? É uma lei mundial, hein? É uma lei. Eu acho que tem. Mike está cercado. Kaka, agora ferrou. Pra mim, algo me ajudar. Ah, eu sei que é ruim, mas eu vou pensar em algo. Qual que eu vou te saí-los? Fica perto dos prontos. Qual que eu vou te saí-los? Corre, corre. Então, corre, Ruben. Corre. Corre, Ruben. Ai, peguei que eu gostaria de zumbi. Corre, Ruben. Corre, Ruben. Nossa, quase, Ruben. Estaciona, que desviaram. A galera ferrou. Ferrou, vamos aí. Acabou o jogo. Nossa, meu golpe mortal. Nossa, Mike, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Me larga, me larga. Que, 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 que... Eu quero sair, Peck. Eu quero sair. Caraca. É aquela mulher dos itens, gente. Petra, Petra, né? Petra, acho. Petra, na verdade, né? Justo Petra. Caramba. A Petra só foi pra gente. Né? Caraca, que da hora. Cadê o Ruben? Ih, meu Deus do céu, filhão. Não, Petra, se for embora. Espera aí, Petra. E o Ruben? Eu acho que o Ruben foi pra cidade. Esse aqui é o mostrado. Caraca, ela veio, salvou a gente e... Nossa, que louco, né? Né? Nossa, a gente tá andando por um túnel. Eu já estive na caverna. Ô, sei lá, eu duvido que ele já estive na caverna. Ô, também, a gente ficou lá e as tochas... Olha, o cano de Wither, que legal. Olha, o Wither, o Wither, é... Direto do Nether. Você foi um Nether? Pergunta pra ela. Ô, pior, arriscou sua vida. O engraçado que a vida lá, em vez de ser uma vida, você morre na... Você deve ser aquelas que você morre pra sempre, você viu? Né? E sabe o que ele falou? Ele vai... Ela vai trocar essa cabeça de Wither por um diamante com um cara lá na Endercon hoje, hein? Rapaz, hein? Deixa eu ver se vale um diamante. Ô, eu acho que vale tanto assim, não. Ô, eu acho que vale, é difícil de achar, hein? Vale, eu acho que vale, hein? Você tá brincando, eu falo? Por todos os problemas que enfrentei, eu deveria pedir muito o Ice, realmente. É verdade, hein? Né? Matou o Escreto do Wither. Olha, é legal, é feito, hein? Ela tem... Ele tem razão, hein? E um dia, ela matou um Escreto do Wither e um dia ele construiu. A vida dela é uma coisa bem legal, né? Tipo, a vida dela é bem agitada, né? Ó. Bom, eu falo assim, estou dentro, Mark. Qual que é isso? Estou dentro, estou dentro. Estou dentro. Ela tá precisando de ajuda, galera, pra ir lá e fazer essa troca com o cara, entendeu? Então, ela falou que a gente vai junto com ela, né? Ah, a gente tem uma dívida com ela, né? Porque ela salvou a nossa vida, pessoal. Sim, né? Então, vou considerar o que você considera e o que eu considero. O que que tá falando ali? Eu sei lá, uma mesa de criação. Então, por que uma mesa de criação? Ah, o caixa inteiro, né? Né? Verdade, hein? Vamos fazer uma espada, galera. Ela vai deixar de fazer uma espada, então. Pô, legal isso, hein? Pegue graveto, mais duas pedras, igual uma espada. Pô, que legal. E você ia fazer uma espada, Pedro? Só bala. Também. Vamos pegar o que a gente precisa. Vamos pegar tudo aqui, então. Essas coisas são suas? Não estamos roubando o burro que deixou isso aí. É claro que é dela, hein? Mas, sei lá, uma caverna no meio do nada, hein? Não acontece, hein, galera? Já acontece muito isso, hein? Verdade, hein? Será que vai dar pra gente construir aqui, galera? Como que funciona o sistema de construção? Ó, a gente perto de três. Ó, vamos clicar em receita só pra ver aqui. Ah, espada de mata. A gente clica aqui e coloca... Que da hora! Ah, que legal! Olha, que legal! Criamos espada de pedra. Espada de pedra é boa, hein? Da hora, hein? Da hora isso, hein? Legal mesmo. Você fez uma espada. Será que ele nunca fez espada na vida, não? Eu fico tão feliz, né? É, ficou feliz por caramba. Espada de pedra. Oh, é tão boa! Eita, oi. Tem um trilho, hein? Rapaz, por quê? Que da hora, galera. Olha que legal. É, pelo jeito que os ocelotos ganharam, né, galera? Aqueles que tinham o Beacon e iam fazer um arco-íris e tal. Nossa, construção pegou fogo, né? É, mas enfim, pelo menos a gente estava com o nosso amigo, né? Né? E o Jazz está triste. Ele está falando agora, né? Que ele queria vencer, né? Pelo menos este ano, né? Olha só. Ele só falou que o Lucas é um cara bom, uma pessoa boa, né? Talvez a gente deveria conhecê-lo melhor. Mas eu acho que o Olivia e o Axl não iam gostar, hein, Mike? Da gente ser amigo deles. Não, o Olivia e o Axl não gostariam, não. É, eu acho que é uma resposta boa, né? O Olivia e o Axl. O Lucas, galera, é um dos caras ali que meio que protegeu a gente, mas ele é do ocelotos. E o ocelotos sempre que faz o zon a gente. É. O amigo que faz bullying com a gente, eu não gosto de bullying, não, hein? Eu também, né? Vamos correr. Enfim, vamos para a cidade, né? Olha ele, pô, que bonito. Né? Lembra como o Endercon era antes de ser descolado? Lembra como nós éramos antes, nós tínhamos descolado ou a gente é descolado, então? Eu acho que a gente não é descolado, hein, pessoal? Eu acho que a gente não é descolado mesmo, hein? Se a gente fosse descolado, a gente ganharia alguma coisa. Creepers, Pecky? Zumbi. Ô, você coloca pro Creepers, zumbi ou pula na água? Ô, como você sabe que pula na... Peraí. Peraí. Eu acho que vai ter que pular na água mesmo, hein? Tem que pular na água mesmo, hein, galera? Isso não parece bom? Não parece bom não, vai ter que pular na água, hein? Ô, só tem um jeito de sair dessa porra de galera. Pula, Mike, pula. Se ele vai dar uma pergunta, eu acho. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Pula, pula, pula. Ó, é muito clichê isso, mas é tão off. Vamos lá, pula. É off mesmo, hein? Ai, meu Deus. Pula, Mike. Que da hora. Que da hora, galera. Que fera, meio que... Que da hora, galera. É o Teogames apresenta em parceria com o Mojang. Que da hora. Minecraft Star Wars. Que da hora, meio que a apresentação do jogo, né? Né, o jogo eu acho que o jogo vai começar agora, né? Olha só que legal. Que fera, ele tá mó de boa e ele tá mó comendo. Né, dirigido por Lennon. Ah, mentira. Não vou ficar Lennon. Não é. Ô, mas muito legal essa introdução, né, pula. Olha aí, o Creeper. Olha aí, o Creeper. Foi muito bom, hein? Meu, o que que acontece se a gente tivesse lutado, hein? Será que, tipo, seria a gente lutando em slow motion? Seria legal também. Sei lá, seria legal também. Nossa, matou as galinhas aí, foi legal, hein? Foi legal, hein? Foi da hora aí. Deu um tapão no Creeper, hein? Que da hora. Olha que legal as galinhas. Olha só os morcegos. Que da hora, que legal. Caraca, galera. Você deu um socão no morcego. Né? Ué, Lula. Lula. Olha, o Mules é original do jogo por Anadel. Nossa, caiu de peito na água. Nossa, sabe o que aconteceu? Queima, queima, queima. Ô, verdade, hein? Não cai sobre ela, hein? Recompondo os sincinhos. Essa água tá meio estranha, hein? É, meio um negócio estranho passando a tela. Foi legal esse aqui agora, hein? Caramba. Foi legal, hein? Você quer saber onde tá o Ruber, hein? Ó, cheguei o MangerCon, que é a cidade aqui. Ô, sua janelinha não tem no Minecraft não, hein? Queira de nada. Verdade, não tem mesmo, hein? É, tem uns blocos que você não tem no Minecraft, tem aqui no jogo. Percebi, de verdade. Oi? Tem uns blocos que não tem no Minecraft, mas tem aqui, ó. Meu forte vai ficar falado, vai ficar... Meu forte é falar, filho. Mas, bom, mas ela mandou você ficar quieto, moço. Ah, hein? Eu queria falar, hein? Faz o favor e reprima-se seu talento nato. Então, bom, a gente tem que ficar quieto, né, durante a negociação, hein? Olha aí. Meu nome é amigona. Amigona mesmo, hein? Ô, esse cara já tá gravando a amigona ensinando a Petra, hein? Eu acho que ele gosta da Petra, hein? Com certeza, Jair. Né? Ah, não. O Ruber não apareceu, não? Ah, mas a gente deveria ter falado pro Ruber ficar junto com a gente, mãe. Que raiva. Mas é que tá, a gente vai contra o Ruber mais à frente. Ô, mais à frente com o André, hein? Não sei, acho que o Ruber é sorriso. A gente tem a negociação pra ir agora com a Petra, moço, pelo diamante lá. Caramba. Ô, mas a condição deles é legal, hein? Olha isso. É legal mesmo, hein? Olha só. Como é que os caras conseguem fazer um trem desse? Será que é possível fazer um sistema de redstone assim? Eu acho que é, hein? Vamos pegar ano que vem. É, ano, ano, ano que vem ganhar, né? Ô, mas que legal esse negócio desse. Né? Mas a cara é fraca. Ô, verdade. Ô, o Axl tem razão, hein? E se não deixar de primeira, então vai dar certo depois do planejado. Ô, não faz sentido isso. Não faz sentido mesmo. Tratar daquela coisa. Ah, aquela coisa. Sutil. Como um soco na cara. Ô, que bom, hein? Ô, essa mulher é muito boa, hein? O negócio dela, hein? É, o Lívio, né? O Lívio e o Axl. Axl Rose, aquele cara vocalista ali. Né? Do Guns N' Roses. Guns N' Roses, sim. Devemos botar aquele bem. Ô, quem vai ser esse cara? É meio suspeito, hein? O cara quer um cano de Wither. Deve ser um cara meio... Mike, é que tá. Vou ser sincero, hein, galera. Vamos pensar rapidão. Por que eu compraria um cano de Wither? O cano de Wither é o item mais, tipo... Aleatório do mundo. Só tem um propósito, Mike. Que é pra sumonar o Wither, né? Sumonar o Wither e... Decoração. É, decoração. Eu voto em sumonar o Wither, hein? Eu também, hein? Eu sei lá, eu botaria a mão no fogo por isso. É, eu vou ficar aqui. A Petra sabe o que faz, né? Né, você vai ficar aqui e acho que ela vai ver se você tá em outro lugar, porque ele tá atrasado, né? É, vamos ver. Tem um pau aqui do lado, sabe que tem como eu pegar ele? Não sei, vamos ver, dá uma olhada aí. Ué, ele olhou o pau, foi... Ô, ele tem um cara ali atrás, Petra. Nossa, que susto. Ô, esse cara é estranho. Esse cara tem cara de vilão, galera. Eu sei que sou vilão. Será que é vilão? O que que eu falo? Meu nome é Jesse. Meu nome é Jesse. Meu nome é Jesse. O que é para você? Eu sou de conversar com a Petra, não quando você é de ser. Dê-me uma boa razão. Ô, eu podia falar que eu sou a Petra, hein? Mas Petra fala de mulher, né, moço? Seguir que é o Clowns Winter... Sou parceiro dela! Parceira? Eu sei que tá errado, hein? Sou parceiro dela, sou parceiro dela. É, tá errado, né? Mas a gente é parceiro da Petra. Calma aí, cara. Calma aí. Não, sou parceiro. Faz sentido, hein? É, ele virar, se dançar, começar com ela. Você está com o crânio? Ah, bem... Enfim, mas a gente não tá com o crânio. Não, a Petra tá com o crânio, né? É, a Petra que tá com o crânio, né? Só que eu tô com medo de mentir aqui porque a Petra falou pra não falar nada, né? Tem essa. Né? Está com a Petra e ela chegará aqui a qualquer minuto. Bem, contanto que ela traga, acho que não fará mal esperar mais um minuto. Tô vai esperar aqui, né? Tô vai esperar aqui, né? Tô com esse cara aqui. Esse cara suspeito, parece um vilão de filme. Aquela coisa? Olha só, o cara é bizarro, hein? Esse aqui dele é muito bom. Ele é tipo, ele tem cara de ser mago, hein? Sinceramente, tem cara não, galera? Cabelão, barbão. Tem mesmo, ele tem cara no marco com a sua mão na Wither, né? Que é um subcente. Oh! Oh, eu não sei, hein? Oh, mas fala que ele não tem cara aí. Tem, lembra, 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 lembra. Enfim, vamos lá, então. Vou ser legal, certo, Jess? Não tem problema aqui. Caramba, que tensão. Não, tá quase dando pra trás. Ah, vamos fazer isso, moço. Bota aí. Vamos fazer isso, mas eu tô com uma pressentimenta, hein? Eu vou colocar, vamos fazer isso. Eu também tô, hein? Eu também tô. Rapaz. A cabeça do Wither pelo diamante, galera. Vamos lá. Onde tá o diamante? Onde tá o diamante, Petra? Cadê o diamante? Vou levar o diamante agora. Leve-o, você mereceu. Não vai ter nada dentro, hein? Ah, tá no baú, Mike. Vamos ver. Acho que deu tudo certo, não está nas contas. Ah, isso não é uma diamante. Ah, não. O que é isso? É lápis azule? Filha da mãe? Eu não posso escapar, eu não posso escapar. O que é o lápis azuleiro tá ruim assim, hein? É ruim sim, hein? Ué, é muito ruim. Você quer ver um bloco de lápis azuleiro e vem 20. Vamos lá só, né? Vamos atrás dele, filho. Você vai fazer ele pagar, certo? Sem essa. Sem essa o quê? Sem essa o quê? Vai pagar, não? Você veio em algum lugar? Não conseguiu esse cara, não, hein, Petra? Nem eu, galera. Esse cara aí tá... Tá escondidaço, hein? Não, o cara já tá no outro lado da terra. Tem que encontrar esse cara agora, agora ferrou. Ô, galera, sinceramente, não sei se é possível encontrar ele, hein? Olha que da hora, preto tá todo esgotado aí, Gabriel. Olha, o Gabriel é o guerreiro lá da Ordem na Pedra, né? Ô, ele é o mais famoso aí, que os outros nem falam muito deles, hein? É, então, pelo jeito, os outros são, não sei lá, não sei onde estão, né? Não vão aparecer nesse aí, né? Olha aqui, ó, stand de máscara. Vamos comprar máscara pro cara, não sei que tem como comprar máscara. Vamos ver, né? Ô, legais mesmo, hein? Olha que tem que pegar os máscara mesmo, hein? Seria uma boa mesmo, hein? Vamos ver aqui, galera, nada. O Gabriel, o Gabriel, o caraca, galera. Olha o segundo do Gabriel. Caraca, é um cara fortão, hein? É um surfista. Olha que legal, velho. Olha o porteiro. E aí, porteiro, bom? E aí, porteiro, tudo bem? Vocês são grandes fãs do Gabriel ou algo assim? Pena que os ingressos esgotaram. Ô, que raiva, hein? Eu queria... Ô, o Lucas, Mike. Não fala com o Lucas aqui, né? O cara das ocelotas. É, o Lucas é o mais gente boa dos ocelotas. É, ele é gente boa mesmo. Né? Ô, sem assunto ou tal, hein? Ô, muito, muito, muito é assunto total, sem assunto. Meu amigo machucou meu porco. Seu amigo machucou meu porco. Seu amigo machucou meu porco. Seu amigo machucou meu porco. Não vou parar de vergonha, então. Pode ser legal, mas não tô nem, não. Né? Ô, machucou nosso porco mesmo, hein? Não sei onde o Rubem tá agora, hein? Eu perdi, você sabe, né? Não é verdade, hein? Ô, se machucasse meu porco, eu ia ficar bravo, hein? Né? Você viu o cara sem tu cabelão na mão por aí? Eu não acho que so. Por que? Ele meio que scammed Petro. Esse cara é meio suspeita, esse Lucas, hein? Quando um cara é bonzinho no clube de mal, ele é suspeito, hein? Ou não, hein? Ou ele é bonzinho no clube de mal só, hein? É, tem essa também. Enfim, a gente perguntou se o Lucas viu algum cara que era parecido com aquele cara que a gente tá procurando, que é o Ívoro, o Ívoro. Ele falou que não, mas ele vai ficar de olho. É, vai ficar de olho. E eles tão de boas, né? É, o Lucas é gente boa, né? Bem demais, bem demais. Bem demais, bem demais. Super bem. O que é mais, Lucas? Vamos lá. Ô, Lucas é legal. Tem um DJzão que tá aqui, tem como dançar? Uia, tem como usar. Vamos usar aqui. Ótima música. Dançar, vamos dançar, galera. Vamos dançar, galera. Que que é isso? Que dança, maluco. Ó, deu em cima do vídeo, né? Sem contar que o DJ, ó. Vamos ver aqui. Nada como faz uma festa tão bem quanto um grande DJ. Com verdade, hein? Legal, galera. O que que tem ali? Tem as galinhas dançando. Tem o Waxer aqui. Ué, o Waxer tá aqui. O que que ele tá fazendo? Bom, ajudando a gente a procurar o cara, que não é, né? Olha. É o Waxer de galinha, ou não existe aquilo, hein? Ah, eu acho que dá pra fazer isso. Com um redstone, moço, eu acho. É o Waxer de dar o barbudo pra ele. Esse cara deve ser comprado uma máscara, né, Pet? Não é verdade, hein? Aí, a Petra contou pro Exxon o que aconteceu. Ele tá de olho. Ele não tá de olho, ele tá vendo galinha. Eu duvido, hein? Tá vendo galinha aí. Aí, ó, ele distraiu um pouco. Não distraiu, hein? É que essa máquina tem tudo que eu gosto, sinceramente. Complicado é ruim para os pássaros sem motivo algum. É galinha? Galinha não é um pássaro. Você não está ajudando. Ô, não tá ajudando não. Vou colocar aqui, hein? Você não tá ajudando, hein? Não, não tá ajudando mesmo, hein, Exxon. Bom, você só vai ficar à toa? Não incomoda. Ah, me distraiu pro segundo. Não tem esse, hein? Não tem esse. Não, nós encontramos sem você. Caraca! Caraca, que eu não amo. É verdade, hein? É verdade. Eu acho que ele sabe se cuidar, hein? Não, Mike, não sei, hein? Ele tava chorando naquele cantinho, hein? Quando a gente encontrou ele, hein? É verdade, então eu acho que ele não sabe se cuidar, hein? Eu acho que eu não tive de viver e falar pra ele correr, hein, Pet? Não, deveria. Se ele fosse atacado? Mas eu devia ter falado pra ele ficar junto com a gente. Ah, amigo. Olha o esquisitão, olha o esquisitão ali. Olha aí. Vai, moço, vai, moço. Corre, 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 corre. Ah, não. Ah, não, pelo amor de Deus, hein? Dá acesa. É aquele, esse cara que fez machucado no Ruben, galera. Esse cara que botou fogo em tudo. Ando de idiota, ando de idiota, ando de idiota. Ô, sai daí, hein, idiota mesmo, hein? Vamos brigar aqui. O Michael Weaver vai fugir, mano. Nossa, velho. Ah, fugiu já, velho. Pelo amor de Deus, hein, galera. Esse cara é chato, hein? Não, não, ele tá no fundo, tá no fundo. Tá no fundo, tá no fundo, tá no fundo, tá no fundo. Eu vou apanhar, eu vou apanhar, eu vou apanhar. Se não, esse é... Ei, what do you think you're... What do you think you're doing? Ih, caramba! Get away from me! Meu Deus, que vergonha! Não, parece ser o Ibro o momento, hein? Ô, que hype. Ô, Ruben, seu filho no Ruben, Pat? Sério? Com seus poucos e fre... Sabe que ele tava soguendo? Não pode ser, hein, não pode ser, hein. Esse é o Ruben, não? Esse é o Ruben, pelo amor de Deus, é o Ruben. É o Ruben! Ruben! Caraca, que susto, velho. Não, 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 Mike, Mike, esse é o porco nosso, Mike, não, deixa ele matar o Ruben. Ah, você sabe que eu vou matar esse cara, não? Isso faz dele meu porco. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo, é uma boa. É. É estoque, caraca. Caraca. Eu poderia fazer algum tipo de negócio? Como assim? Caramba, galera, esse cara não... Não fazer nada, ameaçar com espada, oferecer, espada e troca. Ah, ameaçar com espada, Mike, ameaçar com espada. Você acha que é boa? Ô, claro. Esse cara vai querer dinheiro nosso, por causa nosso, por direito, velho. Olha só. Ó. Ô, galera, finalmente. Ó, impôs, hein, impôs, hein. Impôs mesmo, hein, caraca. Então, começando a ficar forte, galera. Nossa, o Ruben tá me dando muito. Você tem que ficar de boa, hein. Ah, mas eu vou saber, Ruben. Pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu. A gente salvou a vida dele, hein, Ruben. Não faz essa cara, não. Aí, né. Essa cara, quem aí. Essa aqui é a mulher de novo, é o Weaver. Mas, galera, vamos descobrir se a mulher é o Weaver no próximo episódio, galera. Porque esse episódio vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aqui de Minecraft Store Mode, bala no like. E até mais. Falou. Tchau. Tchau.